Quando a gente está começando o estudo do violão, é fácil deixar passar alguns detalhes despercebidos. Afinal de contas, a gente tem muita questão técnica para prestar atenção. Um dos detalhes é onde que os dedos se encaixam aqui nas casas do violão. Algumas pessoas acham que ele tem que ficar no meio, ou tanto faz a localização. Porém, o melhor é sempre deixar ele mais perto do traste que está aqui, mais perto do corpo do violão. Ali é onde, com menos esforço, a gente consegue um som limpo. Claro que longe dali também vai sair som, porém, ali a gente vai ter que fazer mais força, que é o que a gente não quer. E falando em força, faz aí um teste para ver se você não está gerando tensão desnecessária na hora de tocar. Encosta o dedo na corda do violão, vai apertando aos poucos e tocando ela, até ela encostar no traste. Quando o som sair, para e presta atenção no quanto de força você precisou que o som saísse bem. Eu aposto que você vai te surpreender, afinal de contas, na hora de tocar, a gente acaba fazendo muita força, além do necessário. E atleta de contas, ok? Então, antes! Iraqi cục Livro Atau 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 Obrigado.